Olha lá, a máquina está chegando A máquina está chegando Veja a máquina está pegando A máquina está pegando A máquina está pegando Em casas Rita, o que você está sentindo aí para ligar a máquina? Olha, estou sentindo que não é difícil. Isso é uma questão de costume, de hábito, que a máquina facilita bastante a pessoa que não tem uma praticidade de estar mexendo com ela, mas acho que é uma questão de hábito mesmo e vai se tornar muito fácil no dia a dia. E como é que está a ansiedade para começar a vender? Eu não vejo a hora, quero aproveitar a oportunidade para agradecer, primeiro a Deus, depois ao Ratinho, porque foi graças a carta que eu mandei para ele, e segundo a Italianinha, que mais uma vez está mostrando que ela é líder no mercado e é uma empresa de muita confiança. E todo mundo que adquirir essa máquina vai ser feliz, como é você também. Legal. Vamos para o treinamento, vamos aprender a fazer um sorvetinho. Vamos. Vamos ver se sai sorvete dessa máquina. Vamos lá, vamos ver. Então, Rita, aprendeu, tirou um sorvetinho, o que você sentiu? Não é difícil, é fácil. É uma pessoa que tem que ter um hábito que eu estou fazendo. Você me derrubou de aqui, porque aqui eu vou vender bastante sorvete. Fiquei muito, muito. Era isso que você esperava. Eu tenho a Leodiceia, a Italieninha, a Deus, o que eu tenho que trabalhar, a Italieninha, a OSBT, o programa do Ratinho, que me proporcionou essa alegria, que eu sei que com essa máquina eu vou ganhar muito dinheiro para poder ajudar toda a minha família. Você acha que você vai ganhar quantos? Olha, eu estou pensando assim, pelo menos, no mínimo, uns 300 sorvetes por dia. 300 sorvetes por dia já dá um bom dinheiro. Já dá um bom dinheiro. De nove dias, eu já vou conseguir. Bem, a Italieninha te deu a máquina lá no programa do Ratinho, através do programa dele. A gente veio aqui instalar esse papo nosso, é mais para registrar mesmo, para a gente provar que a gente deu a máquina dele. É isso aí, olha, gente, eu peguei a máquina mesmo, não foi só no programa não. Eu estou aqui na Praia Grande, com a minha máquina, graças à Italieninha. Ok, a Italieninha, em nome do programa do Ratinho, em nome da Italieninha, em nome da gente mesmo, da filial aqui de São Paulo, a gente se prejuve a toda a felicidade do mundo. Espero que você tenha uma ótima temporada aqui na Praia Grande. Que você faça muito dinheiro, que você nos compre mais máquina. Com certeza, com certeza, porque a Italieninha é nome de sucesso. Obrigada. Obrigada.